Vamos curtir! Opa! Gente! Eu sempre quis sair no programa ao vivo pra poder dizer, gente, nós estamos ganhando! Páscoa! Paz, amor e muito amor, né? Páscoa! A versão viva ainda não a mentir Eu adorei isso! É a versão viva ainda não a mentir É fácil já se ver Pra frente e pra trás Pra frente e pra trás Dois pra cá Dois pra lá Pra frente e pra trás Pra frente e pra trás Dois pra cá E a gente canta assim ó Não vou ficar sozinha Eu sei que sozinho Que eu vou ficar sozinho Não vou ficar sozinho Eu sei que sozinho Que eu vou ficar sozinho Vou invadir o seu mundo Vou beber da sua água Eu gostei do copinho Me deixa a faca escondada Vou invadir o seu mundo Vou beber da sua água Eu gostei do copinho Me deixa a faca escondada Eu gostei do copinho Me deixa a faca escondada No meu filme Eu che realmente Não vou ficar sozinho Eu gostei do copinho Foi minha Tem quandoуск Me deixa a faca escondada De lado eu vou O meu amor, o meu amor, o meu amor De lá eu vou, de lá eu vou, de lá eu vou O meu amor, o meu amor, o meu amor Três horas, são três horas de domingo, Páscoa, ao vivo, e agora eu vou dizer pra você que você é o máximo. A gente já dá, opa, opa! De novo, dá um close nela que está sumindo, em boca, close, close nela! Mas para de boca, está as caras de boca, está sumindo! Isso, tira, tira!